O que é que achei quando fores grande? Isso é secreto. Porque eu não sou de futebol. Eu não sou de futebol. Artista. Não sei. Professora. Veterinária. Por que é que tu gostas de ser criança? Por causa, porque eu não tenho que trabalhar. Há que os meus pais trabalham e também não tenho que andar de carro. E também os que me bebam ao carro. Por gosto de brincar. Porque eu posso brincar com os meus amigos. Para ti como é que seria um jantar romântico? Comer um pizza a braço. Pizza. Comer no restaurante. Por que é que as cobras não têm pernas? Porque parecem minhocas. Parecem as gatos. Porque elas parecem minhocas. Achas que os peixes bebem água? Não. 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 Se pudesses escolher entre voar como um pássaro ou andar como peixe, qual escolherias? Andar como peixe. Voar como um pássaro. Pássaro? Se os brinquedos estivessem em vida, o que haja que eles fariam para não estivesses por perto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se tivesses que escolher apenas uma comida pelo resto da tua vida, qual escolherias? Não sei. 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 Não sei.